Outros tratamentos o doutor Young recebeu? Senador, volto a repetir. Não irei responder perguntas que eu não tenho autorização das famílias dos pacientes para responder. Sim, mas eu estou fazendo perguntas do ponto de vista do hospital, do tratamento, da evolução. Todos esses tratamentos tinham comprovação científica e autorização das autoridades sanitárias? Senador, não irei responder. Eu peço para exibir o vídeo, o áudio seguinte, por favor. Só que eu só te falo uma coisa, é muito triste isso para a sua vida. Qual que você fez com a sua família, velho? O que eu fiz com a minha família? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? O que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Por acaso você está me ameaçando, cara? Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Ótimo, então, cara. Porque você contou a sua vida, o que você construiu até hoje, enxerga o ambiente nacional. O negócio é o seguinte. Se eu já expus a minha família, como você está dizendo, então já está feito, cara. Não tem mais o que conversar. Não, mas você pode voltar atrás, porque o cara ainda está fazendo a matéria, velho. Você pode voltar atrás com o quê? Eu peço para interromper um minuto, só para explicar esse áudio em que o depoente, doutor Pedro, fala ao telefone com o médico que denunciou a prevente sênior. Afirma que o doutor Young não morreu de Covid e faz ameaças ao interlocutor. Esclarecer que o nome do médico foi omitido com sinais sonoros. Por isso, fizemos isso exatamente por isso. A pedido do próprio médico. Por medo da perseguição da prevente sênior, que, aliás, o áudio expressa um pouco. Eu queria, por favor, Isabela, que repetisse o áudio. É, repetisse o áudio. Só que eu só te falo uma coisa, cara. É muito triste isso para a sua vida. Qual que você fez com a sua família, velho? O que eu fiz com a minha família? Você conversou com a sua esposa que você ia fazer isso? Agora, o que a minha família tem a ver com isso, Pedro? Por acaso, você está me ameaçando, cara? Você se expôs de uma maneira que não tem volta. Você contou a sua vida, o que você construiu até hoje, o negócio é o seguinte. Se eu já expus a minha família, como você está dizendo, então já está feito, cara. Não tem mais o que conversar. Eu posso voltar atrás com o quê? Você pode voltar atrás, pode falar para ele. Falar assim, olha, eu estava passando por um mau momento e eu não quero que vá ao ar. Você tem muito a perder, velho. É sua vida, é sua família, cara. Sim. Que vai ser exposta, velho. Isso não é ameaça, cara. Isso é conselho de quem ficou com você nos últimos 7, 8 anos, velho. Isso aí é um conselho. O do Antônio Wong foi manipulado, não foi? O que foi manipulado o Antônio Wong, velho? Olha as coisas que você está falando. O que foi manipulado o Antônio Wong? Ele não foi dito, no declaração de óbito dele, foi que ele faleceu de Covid? Ele não foi de Covid, velho. Ah, não foi? Ele não foi de Covid, velho. Não? E é aquilo que está no prontuário dele, então. Não foi de Covid. Ele não morreu de complicações de Covid. Ele entrou por causa de um sangramento gástrico. Você sabe disso. Que coisa. Agradeço por ter exposto o vídeo, senador.